O assunto é automobilismo. Na verdade, triciclo. Na bem da verdade, de um cara que faz triciclos. Heron Galvão, eu particularmente conheço ele há quase três décadas e ele vem produzindo triciclos há mais que isso. É um cara que tem uma história incrível e o seu trabalho é mais incrível ainda. E eu quis compartilhar com vocês um vídeo que está rolando no YouTube, uma produção da galera do Crazy Shake de Curitiba. Uma entrevista muito legal com o Heron Galvão e eu separei alguns momentos, você pode entrar lá no link que está na descrição para assistir o vídeo completo. Mas aqui alguns momentos da entrevista mostrando a arte e metal de Heron Galvão. Vamos lá. O meu trabalho é todo manual. Feito totalmente manual. Eu não uso máquina. Nunca aprendi. O que eu aprendi foi trabalhar com as mãos. Começa a dobrar na perna. E ali vai criando, vai surgindo a ideia. Eu vou moldando essa chapa com a ajuda de um toco de madeira. E a gente vai trabalhando com o martelinho, o rebatedor, tudo manual. Ferramenta que eu uso é muito pouco. Uma lixadeira, uma solda mic e as mãos. Quando eu comecei a fabricar triciclos, não existia o que existe hoje. Tipo YouTube, Google, internet disponível ou até mesmo o celular. Então nem eu a hoje, chegando no dia de hoje, eu consigo entender como que eu fabrico. Como que eu comecei e fabrico triciclos até hoje. Eu era muito entendedor de mecânica. E a arte de mexer, fabricar suspensão, fabricar as cartas de direção, fabricar os guidão, fabricar as pedaleiras, evoluir os freios, fazer o sistema de marcha, até hoje nem eu sei. É uma vocação. Eu acho que isso vem, sei lá. Mas eu comecei assim, sem saber nada. Fabricando um triciclo pra mim. Quando eu fabriquei o primeiro triciclo, todo mundo tirava sal na minha cara. Ninguém queria ficar perto de mim, não. Nas redes sociais, onde o pessoal me conheceu, viu o meu trabalho. E me chamou pra fabricar os triciclos lá na Espanha, na Alemanha, na Suíça e na Noruega. Hoje nós já temos um currículo aí de mais de 300 unidades fabricadas. Não é um trabalho fácil. É um trabalho difícil. Na verdade a gente trabalha com o sonho dos outros. E o sonho dos outros, às vezes, é bem complicado. Todos eles saem com multimídia, né? Computador de bordo. Os triciclos têm sistema esportivo, sistema econômico. Você compra um carro hoje de luxo, você sabe que é isso. Ele tem nesse triciclo. Ele tem um sistema multimídia com DVD, com GPS. O painel é completo. O painel usado nesse triciclo é completo. Todos os instrumentos que tem no carro, tem no triciclo. Eu trabalho, a maioria dos meus trabalhos são com motores automáticos. Motores do Honda, do Toyota. Motores, alguns motores Volkswagen e motores da Nissan. Que são com o sistema Ivetec. Todo mundo, eu acho que os entendidos vão saber. O sistema Ivetec é um negócio fora de série. É um motor que, geralmente, não dá problema. Motor muito bom, caixa muito boa. Prefiro fabricar os automáticos. Porque é fantástico a pilotagem no triciclo automático. Você tem mobilidade para tudo. Você consegue ter muito mais conforto, agilidade e segurança no triciclo automático. Sistema de freio são todos a disco. Sistema de suspensão independente. Eu acho que nunca vi ninguém no mundo que consegue fabricar na mão, na lata. Isso aqui é lata de 1.2 milímetro. Totalmente trabalhada na mão. Esse aqui é o Raptor. Modelo Raptor. Motor 1.8, tiptronic, turbo. Um triciclo automático. De nove marchas. Que é uma inovação hoje no mundo. Pelo que eu sei, eu fui o primeiro a fazer esse modelo de triciclo. Triciclo é uma nova cultura no meio do motociclismo. Triciclo é uma nova cultura no meio do motociclismo.